E agora os amantes de música vão adorar onde eu estou. Estou no Vale Sul Shopping, na DJC Vintage. Vamos lá! A gente tem a parte de CDs, DVDs, lançamentos. Também a gente trabalha com compra, venda e troca de CDs usados, DVDs. E também temos toda a parte de vinil. A pessoa de um colecionador pode vir completar sua coleção ou alguém que tenha alguma coleção, que não queira, que se desfazer, ela pode trazer pra gente qualquer tipo de coleção pra trocar pra qualquer coisa nova que tem aqui na loja. Tem bastante acessórios. A gente tem a parte de fone de ouvido profissional, tem bonecos de chumbo, de profissões. Temos miniaturas de carros de todas as escalas, aviões, barcos. A gente tem uma parte bem legal aqui da loja, que é a parte de personalização. Nós fazemos canecas, camisetas, bolsas e squeezes. A gente faz na hora a imagem que a pessoa quiser. A gente coloca nessas canecas bonitas aí que você está vendo. DJC Vintage é do grupo DJ Company. Mais de 26 anos de sucesso. Vem aproveitar!